Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. A nova prefeitura leva muito a sério a responsabilidade de cuidar da nossa gente. Entre tantas ações realizadas neste primeiro ano, destacam-se uma sede nova do Centro de Referência e Assistência Social do bairro Canudos, inaugurada em setembro deste ano. São 209 metros quadrados de área construída, com o objetivo de oferecer serviços de proteção social básica às famílias de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Legenda Adriana Zanotto Quase 2.500 prefeitos e prefeitas assinaram o termo de adesão ao programa Internet para Todos. Por meio dele, o governo federal vai possibilitar o acesso à rede mundial de computadores em locais remotos, que não utilizam a tecnologia. É o caso de Montezuma, cidade do norte de Minas Gerais. O prefeito de lá conta que quer utilizar o serviço para melhorar o atendimento à população. Tem impacto positivo, eu acho que com isso a gente pode também pensar em outros meios de estar utilizando essa internet, talvez ter um programa da prefeitura para a comunidade estar passando o que está acontecendo na localidade, para estar trazendo informações para a administração, para que a gente possa resolver o problema mais rápido. A conexão à banda larga nos municípios não vai ser de graça, mas o custo do governo federal vai ser menor do que o praticado no mercado, já que as empresas vão pagar menos impostos para operar o serviço. O prefeito de Boa Vista dos Ramos, no Amazonas, diz que a rede vai representar uma revolução no Estado. Nós que vivemos no interior do Estado do Amazonas, a gente já vive desconectado por questão da natureza e por questão da distância e de tudo praticamente. Então com essa adesão do nosso município, não só do meu município, olha que eu sou perto. Nós temos municípios, por exemplo, que é 48 horas, tem município que é 3 dias viajando de barco da capital. Então você imagina, por exemplo, a revolução que isso vai causar, o impacto que isso vai causar para todos os munícipes, para todos os habitantes do Estado do Amazonas. O programa Internet para Todos utiliza o sinal do primeiro satélite geoestacionário do Brasil lançado no ano passado. Com um custo de 3 bilhões de reais e capacidade para operar por até 18 anos, é ele que vai promover a conexão em banda larga para regiões remotas do país. Em terra, a Telebrás vai assumir a operação do serviço neste primeiro momento. Depois vai ter a participação de empresas privadas que estão sendo credenciadas pelo governo. O município não paga pela instalação das antenas, apenas pela segurança da área e pelas despesas de energia elétrica. A expectativa é de que pelo menos 40 mil antenas sejam instaladas por uma empresa privada dos Estados Unidos, com uma média de 200 unidades por dia a partir de maio. O contrato permite aditivos aqui para frente, o custo para as prefeituras é zero, não tem nenhum custo, é o governo federal, através do nosso ministério da Telebrás, que chega lá, coloca a antena, essa antena tem uma conectividade num raio mínimo de um quilômetro e meio e imediatamente a conectividade está implantada. O presidente Michel Temer defendeu que o Internet para Todos vai levar o Brasil à modernidade tecnológica no mundo. E hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo, Europa e outros tantos países. Nós estamos levando com esta fórmula a banda larga para todos os municípios brasileiros. Música 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 É o primeiro chamamento público para que organizações sem fins lucrativos inscrevam projetos de recuperação ambiental nas bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba que vão ser financiados com recursos que tem origem na conversão de multas aplicadas pelo Ibama. Pela primeira vez o dinheiro do meio ambiente que não vai nem entrar no governo, presidente, ele não vai nem entrar, ele vai ser investido em recuperação de áreas ambientais. Vão ser selecionados projetos para serem desenvolvidos numa área de 195 municípios na região da bacia do São Francisco e de 213 cidades na região do Parnaíba. Os recursos devem ser aplicados em recuperação de áreas de preservação permanente, de vegetação nativa, proteção de nascentes, ações de adaptação às mudanças climáticas e convivência com o semiárido. Segundo a presidente do Ibama, mesmo com a conversão da multa, o infrator também tem obrigação de reparar o dano causado. Você tem que converter e reparar todo o dano. Então o decreto que foi assinado nós consideramos bem mais rígido do ponto de vista ambiental do que a situação anterior. Esse é o primeiro chamamento depois da assinatura em outubro do ano passado de decreto presidencial que disciplinou a medida. Os autuados que manifestarem interesse em aderir à iniciativa podem receber descontos de até 60% nos valores das multas aplicadas. Segundo o Ibama, o potencial é de aplicação de mais de R$ 2,5 bilhões em multas a serem convertidas. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou os avanços alcançados na área ambiental. Recebíamos cumprimentos efusivos pela reserva de Alcatraz, que foi uma coisa do nosso governo. A ampliação aqui do centro-oeste, Chapada dos Veadeiros, a reserva biológica no Rio de Janeiro, 400 vezes aumentada e agora estamos vendo a questão da preservação do oceano, das águas baninhas. Então, além do que, o desmatamento caiu enormemente, 16%. Olá, o governo brasileiro está aberto ao diálogo com os Estados Unidos para buscar um entendimento sobre a decisão norte-americana de sobretaxar as importações de aço e alumínio, mas estuda alternativas para preservar seus direitos comerciais. É o que afirmou o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, Roberto Azevedo, em uma entrevista coletiva, logo depois de se reunir com o presidente Michel Temer. Veja como foi. Então, só uma palavrinha rápida com vocês. Eu acabei de estar com o presidente da República, tive a oportunidade de conversar com ele sobre um pouco sobre a economia brasileira, o processo de recuperação, números vigorosos. Até comentei com ele que na própria Organização Mundial do Comércio nós estamos estudando as economias, óbvio, dos vários países membros e os números são positivos para o Brasil, inclusive com revisões para cima, o que é uma coisa boa. Normalmente, as estimativas nem sempre se confirmam. Nesse caso, aparentemente, nós estamos no bom caminho. Então, tivemos uma conversa em que, nesse aspecto, pelo menos, o cenário foi sempre muito positivo. Conversamos sobre outros itens que estão na pauta da agenda comercial brasileira, falamos um pouco sobre os entendimentos entre Mercosul e União Europeia. E eu disse, pelo menos, que do meu ponto de vista via todo esse processo de uma maneira muito positiva. Afinal, eu mesmo, quem acompanhou isso no passado, viu que eu falei várias vezes sobre a necessidade do Brasil aumentar a sua competitividade e ter um parque industrial mais eficiente, de menores custos e competitivo em termos globais. Eu acho que esse processo de aproximação com a União Europeia é um processo que levará a esse salto de competitividade ou, pelo menos, será um passo importante nesse processo de aumento de competitividade do país. Em todos os setores e com as oportunidades também na área agrícola. A área agrícola é uma área que a União Europeia é um enorme mercado, um mercado muito atraente, que poderá oferecer oportunidades importantes para o exportador brasileiro. Falamos também sobre a questão do aço, das medidas que foram ou estarão sendo adotadas em breve nos Estados Unidos e as consequências disso em função das reações dos outros parceiros comerciais. Foi uma conversa em que nós exploramos várias alternativas, mas eu percebi que o governo brasileiro está perfeitamente atento a todos esses desdobramentos, está aberto para um diálogo, para uma tentativa de entendimentos com os norte-americanos, está falando com outros países que são afetados também, para ver que tipo de comportamento os outros também estarão adotando e reservando, evidentemente, todos os seus direitos e estudando todas as alternativas possíveis para o caso de o entendimento não ser satisfatório. Então, essa foi basicamente a pauta da conversa, foi uma conversa muito interessante, muito abrangente e eu estou agora, enfim, à disposição de vocês, se vocês tiverem uma ou duas perguntas para responder rapidamente. Eu acho que, pelo que eu pude depreender, o governo brasileiro está em contato com outros países que estão sendo afetados também por essas medidas, para estudar quais as alternativas seriam mais adequadas do ponto de vista brasileiro e até coletivo. Eu não sei se há uma determinação, neste momento, de recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC, porque na OMC tem várias coisas que podem ser feitas lá dentro. O mecanismo de solução de controvérsias é uma alternativa, mas, e que eu entendo que o governo brasileiro não exclui essa possibilidade, mas estuda outras várias alternativas que estão sobre a mesa também. É um setor muito importante na economia de vários países, eu diria até de quase todos os países, porque ele participa de várias etapas da cadeia produtiva de vários setores industriais. Eu ouvi a mesma coisa que vocês ouviram, no sentido de que as medidas americanas poderiam encontrar contramedidas sendo adotadas por outros países. O processo atual é difícil de facilitar especulações, porque os próprios americanos estão começando conversas com os outros parceiros comerciais para determinar qual vai ser efetivamente a extensão da medida em termos de cobertura dos países que vão ser abrangidos e dos produtos que serão cobertos pela medida. Eu acho que nós estamos num primeiro momento dessa rodada de negociações. Eu espero muito que esses entendimentos frutifiquem e que nós consigamos evitar uma situação de quiprocó. Eu faço isso e, portanto, eu respondo com aquilo. Ah, e, portanto, então eu vou fazer mais isso e fazer aquilo outro, porque essa escalada, eu tenho falado do efeito dominó, essa escalada, ela é difícil de reverter. Uma vez que você entra por esse caminho de retaliações recíprocas, você sabe quando você começa, você sabe como você começa, mas você não sabe nem como nem quando você consegue evitar, cessar esse processo. Falamos em termos gerais, estratégicos, que é um setor muito importante para a economia brasileira. O mercado americano é um mercado importantíssimo para o setor brasileiro, porque nós exportamos, é o nosso maior comprador, é o maior comprador de aço do Brasil. E é evidente que uma medida desse tipo, dessa natureza, terá um impacto sobre as nossas exportações e, possivelmente, sobre outros segmentos da economia. Mas a conversa foi em nível estratégico, vamos dizer assim. Nós não falamos, não, até porque, enquanto não se saiba qual é efetivamente a extensão da medida, qual é efetivamente a cobertura em termos de produtos e países e tudo. Mas é difícil quantificar esse tipo de impacto. Esse episódio, por si só, desse momento do governo do Estado do Estado, ele já ignorou os mecanismos de solução multilateral da OMC. E o que virá pela frente também, decisões unilaterais de países, há uma leitura que diz que isso pode acabar até tendo consequências para as prerrogativas da OMC, para o futuro da da OMC, ser um organismo pertinente nessa solução. Como é que o senhor vê essa análise, se o senhor se preocupa com o futuro da OMC? Eu acho importante que as regras que foram acordadas multilateralmente sejam observadas, até para evitar ações completamente unilaterais. Como eu disse, a ação unilateral, ela tende a provocar reação de outras partes. E esse processo de ação e reação leva, às vezes, a guerras comerciais que não são do interesse de ninguém, onde só há perdedores, não há vencedores numa guerra comercial. Quanto à compatibilidade das medidas com as regras multilaterais, isso é uma coisa que é difícil de falar. Eu mesmo evito falar desse tipo de coisa, porque os países divergem sobre se as medidas são ou não são compatíveis com as regras multilaterais. Cada um explica porque e como a sua medida é compatível com as regras da OMC. E não sou eu que vou decidir aqui se é ou se não é, qual é o lado que está correto. O que eu acho importante é que as regras multilaterais sejam observadas e, na medida do possível, sejam evitadas ações que desrespeitem completamente as regras, porque isso pode levar a uma situação de conflito comercial difícil de reverter. Eu tenho agora lá em cima... ainda não. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigadíssimo. Música O crescimento da representatividade das mulheres na política, nos cargos de decisão e no dia a dia da sociedade. Esse é o tema da última reportagem da série especial, o protagonismo feminino. Música Botar, estudar, se divorciar, dizer não, dizer sim. Houve um tempo em que esses verbos não eram conjugados com o sujeito feminino. Hoje, o Brasil mudou. Aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília, a gente consegue ter uma boa representação do crescimento do protagonismo das mulheres no país. No Supremo Tribunal Federal, a primeira ministra assumiu o cargo em 2000. No Congresso Nacional, a primeira mulher eleita deputada foi em 1934. Hoje, já são 51 mulheres. Mas ainda é possível avançar, já que esse número representa 10% dos congressistas brasileiros. E o Poder Executivo elegeu a primeira mulher para governar o país em 2010. É, mas o poder da mulher não tem crescido apenas aqui na política. No dia a dia da sociedade brasileira, elas também têm ganhado cada vez mais espaço. Vamos conhecer as histórias de algumas dessas brasileiras. A Rosângela mora em Formosa, em Goiás. Há 10 anos, ela recebe o Bolsa Família e sempre decidiu como usar o benefício. Investimento que trouxe resultados. Eu me inscrevi em um curso de cabeleleira, né? E com o dinheiro do Bolsa Família eu dividia e pagava o curso. Coloquei um salãozinho no fundo da minha casa, né? E toquei a vida pra frente, né? Fui trabalhar, conta própria. Independência financeira, poder para decidir os rumos da própria história. Liberdade. São ideias que a gente pode usar para descrever a vida da Rosângela. Mas, nem sempre foi assim. Eu vivia com um homem que tinha uma vida financeira boa, que eu tinha tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha nada, né? Aí, quando eu resolvi, assim, dar um passo à frente, me separar dele. Começar do zero, sem nada. Que aí eu fui, me inscrevi no Bolsa Família e deu certo. Sou outra pessoa hoje, sem dúvida. Liderar é o perfil da Fabiana. Líder comunitária do condomínio onde ela mora, ela ajuda outras mulheres e famílias a melhorar de vida. Como líder comunitária, como eu passei por dificuldade, né? E aí eu vi a necessidade de cada mulher aqui dentro. Aí eu comecei a atuar. Vendo a necessidade de poder ajudar cada uma mãe de família que tem aqui dentro. A ministra Nilma Lino Gomes, das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, destaca que políticas públicas federais, como o Bolsa Família, tem incentivado essa maior participação da mulher na sociedade. São políticas sociais que, no caso das mulheres, elas possibilitam uma maior autonomia econômica das mulheres. A maior autonomia econômica das mulheres é também uma luta do movimento de mulheres e uma preocupação do governo federal. Então, nós temos hoje, no Bolsa Família, mais de 90% das beneficiadas pelo programa Bolsa Família é composto por mulheres. E essas mulheres, inclusive no outro programa, Minha Casa Minha Vida, também são aquelas que têm a preferência na titulação desse imóvel, na escritura do imóvel. E nós sabemos o porquê, porque essas são políticas de promoção dos direitos das mulheres e, ao fazer isso, nós aumentamos, aprimoramos a democracia. E o que representa essa maior autonomia feminina para essas mulheres? A mulher tem que ter sua independência. A mulher é a mulher mais moderna, mais centrada, mais objetiva hoje em dia. Não é aquela mulher, antigamente, que era uma mulher amélia, dona de casa. A mulher é assim que ela vai atrás dos seus objetivos e consegue. Churrascaria Jardim do Lago Churrascaria Jardim do Lago Churrascaria Jardim do Lago Prepara e serve em sistema de rodízio, cortes nobres para você saborear enquanto bate um bom papo e aproveita o momento especial com os amigos ou com a família. Churrascaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386 Jardim do Lago Canoas Fone 051 359 9009 Na RCP, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial Guerra, Sombra e Água Fresca Um casal típico americano com um detalhe Ela tem o poder de fazer mágicas A feiticeira Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade RCP Rede comunidade de televisão Pizzaria Jardim do Lago Receitas irresistíveis, ingredientes especiais e o sabor legítimo de uma pizza assada em forno de pedra Com uma variedade incrível de combinações, a Pizzaria Jardim do Lago oferece rodízio ou alacarte Além dos sabores, o ambiente aconchegante, os clientes podem contar com espaço kids e estacionamento Pizzaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386 Jardim do Lago Canoas Fone 359-1009 Pizzaria Jardim do Lago 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto